Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Alec e você está assistindo o canal da TEG Experiências Literárias. No vídeo de hoje, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro Mapa de Sal e Estrelas, escrito pelo Zen Yokada. Antes de mais nada, preciso lembrar para você que esse aqui é um vídeo de experiência pós-leitura. Então, é extremamente recomendado que você assista esse vídeo aqui depois de já ter lido o livro, porque vai lembrar que, né, aqui a gente comenta os livros com spoiler. Então, preciso confessar para vocês que essa foi uma leitura um tanto quanto complicada para mim. O começo dele foi bastante truncado, porque eu senti que eu não estava me conectando muito com aqueles personagens, apesar de me compadecer bastante da situação, né? Aqui, durante toda a história, a gente vai ter, então, essa guerra na Síria como pano de fundo, né? Esse cenário bastante caótico aqui vai permear, então, a leitura durante todo o livro. E apesar de, como eu falei, me compadecer bastante da situação, entender que é uma realidade extremamente caótica, complicada, difícil, triste, dramática. Eu tive um pouco de dificuldade de engatar na leitura, justamente por conta do que eu, pelo menos na minha opinião, foi um excesso de informação muito grande aqui no começo da história. O autor vai passar ali umas boas, sei lá, 25 páginas introduzindo a questão do cenário. Então, ele vai falar sobre o mapa, sobre as fronteiras, sobre o cenário em si. E, pelo menos ao meu ver, eu acredito que essas coisas poderiam estar um pouco mais diluídas ao longo da história e não inseridas aqui logo no começo do livro, assim, de forma muito brusca. Eu acredito que isso comprometeu um pouquinho da minha experiência de leitura no começo. Mas isso mudou completamente do meio para o final da história. Aqui, como eu falei, a gente vai ter como plano de fundo toda a questão da guerra. Mas, apesar disso, é um livro extremamente delicado e sensível que vai usar, principalmente, os diálogos, né? Para poder contar uma história muito bonita. Quando a gente fala em um livro que tem uma guerra como plano de fundo, é normal que a gente espere tristeza, solidão, drama, caos, terremoto, explosão e tristeza. Isso vai acontecer aqui ao longo do livro, né? A gente vai ter uma história bastante dramática, com uma carga dramática muito grande. Inclusive, eu tive um pouco de dificuldade também de lidar com tudo isso, porque era muita tristeza, era muita desgraça acontecendo com esses personagens. Mas, apesar disso, esse é um livro extremamente inspirador. Você tem, como, por exemplo, ali, a figura do Al Idrisi. Al Idrisi, não sei como eu falo exatamente. Que é, então, esse cara que quer fazer o mapa mais preciso e o mapa mais completo da história. E, assim, os diálogos que vão surgir daqui são incríveis, assim. Esse livro tem duas linhas do tempo, né? A gente vai acompanhar, então, a principal protagonista do livro, que é a... Nur. Sempre esqueço o nome dela. Esses nomes são bem complicadinhos. E nessa linha do tempo, então, em 2011, a gente vai acompanhar essa história um pouco mais contemporânea que tem ali como plano de fundo, então, a guerra na Síria, que aconteceu de verdade. Já na outra linha do tempo, que também pode ser considerada a principal, dependendo do seu ponto de vista e da que você gostou mais, a gente vai, então, pra 800 anos no passado, acompanhar, então, a história dessa menina que é, então, o protagonista de uma das histórias favoritas da menina que tá no presente, que é a Nur. Eu gostei pra caramba dessa relação, da forma como ela ama muito essa história e a gente tá tendo a oportunidade de não só ler a história, mas de fato estar na história. É muito legal você ver como ela é apaixonada por essa história. Ela pede pro Baba contar pra ela o tempo inteiro. e a gente não só tem a história, como eu falei, a gente tá literalmente lá dentro. A gente conhece essa história do ponto de vista de quem, de fato, estava nela. É muito, muito, muito legal. No passo em que a nossa protagonista, que tá em 2011, tem essa figura como uma grande lenda, a gente enxerga um lado um pouco mais humano dele, apesar dele, de fato, ser uma lenda. Esse cara... milicórdia. Como eu falei, um dos pontos mais fortes desse livro, pra mim, sem sombra de dúvida, é o diálogo, assim, as coisas que são construídas aqui, as falas e os pensamentos e as reflexões, tudo que esse livro me proporcionou através dos diálogos, assim, não tem preço. Ao longo de todo o livro, como eu falei, eu tive uma leitura um pouco truncada, eu tava pensando em dar três estrelas pra ele, mas no final, assim, gente, eu deitei completamente. E parece que quanto mais eu falo sobre ele, mais eu gosto dele, mais eu percebo que eu me apeguei a esses personagens. Todas as características, todas as formas de falar, ouvir-se no telefone, toda a coisa da sinestesia, deu cara, deu personalidade, deu um rosto, de fato, pra esses personagens, que continuam comigo mesmo depois de eu ter terminado essa leitura. Faz uns três dias que eu terminei de ler e eu ainda me pego pensando nesses personagens e em certas falas, em certos diálogos, mais uma vez. Um dos momentos mais impactantes, mais importantes desse livro pra mim, particularmente, tá ali na página 138, né? A gente tem, então, contato com esse grande contador de histórias e a protagonista da segunda linha do tempo, da que tá no passado, tá conversando sobre ele um pouco sobre as histórias que ela gosta de ouvir, sobre como ela enxerga toda a coisa das histórias. E pra mim, particularmente, que eu sou um homem preto e, né, consequentemente, uma pessoa racializada, que enxerga o mundo do ponto de vista de uma pessoa racializada, esse diálogo que acontece aqui é incrível, assim, é incrível e extremamente especial pra mim. Abre aspas. Se você não sabe a história de onde veio, as palavras de terceiros podem soterrar e afogar as suas. Então, você precisa acompanhar com cuidado as fronteiras das suas histórias, onde a sua voz acaba e de outra pessoa começa. Essa cena me marcou muito, porque ela fala justamente sobre toda a coisa da ancestralidade, sabe? Sobre você conhecer de onde você veio, pra saber o lugar que você ocupa hoje em dia e que lugar você pode ocupar amanhã. Esse diálogo, essa cena e esses personagens tomaram uma importância muito grande pra mim e eu fico muito, muito, muito feliz com esse tipo de história e esse tipo de reflexão vindo de uma vivência completamente diferente da minha, né? Afinal de contas, não tem uma ascendência síria e, ainda assim, isso dialogou completamente comigo e com a forma como eu enxergo o mundo e penso na ancestralidade, por exemplo. Além dos diálogos e dos personagens pros quais eu já rasguei, elogio aqui, outra coisa que me marcou muito, assim, e me encheu muito os olhos foi a forma como esse autor descreve a guerra. Eu já disse aqui que a protagonista, ela tem essa coisa da sinestesia, ela vai usar isso aqui ao longo do livro inteiro e é muito doido, é muito diferente pra mim enxergar sinestesia na forma de construção e de um cenário caótico mesmo. Então, assim, o mundo tá caindo, sabe? Essa menina acabou de sair viva de dentro de uma casa que acabou de ser explodida por bombas que foram jogadas do céu, sabe? E ela tá descrevendo isso com ruídos cinza, sabe? Com sons amarelos e coisas do tipo e é muito, muito, muito doido porque eu não penso dessa forma mas ainda assim, quando ela faz esse tipo de comparativo aqui dentro eu consigo entender exatamente o que ela tá falando, sabe? Pra quem não sabe, sinestesia é justamente a mistura de dois ou mais sentidos. Então, por exemplo, quando você fala de um cheiro doce que mexe com o olfato e também com o paladar, né? E isso vai permear aqui o livro inteiro também o que eu achei muito, muito, muito legal. No começo eu achei um pouco estranho, um pouco irritante mas depois eu me acostumei e foi extremamente natural e quando não tinha eu sentia falta eu ficava, por favor, faz mais uma relação aí um negócio, uma metáfora. Outra coisa que eu gosto bastante também é como o autor cria esse cenário e situa a gente muito bem. Vai rolar essa viagem aqui, né? Nas duas linhas do tempo e é muito característica, assim, a forma como o olhar dessas protagonistas vai mudar de acordo com o lugar que ela tá. Isso é outra coisa muito, muito, muito legal porque passa uma verossimilhança muito grande pra história e de fato faz com que a gente fique 100% imerso. Eu não sei vocês, mas eu comprei totalmente essa história e o lugar em que eles estavam. Outra discussão também que tem aqui nesse livro na página 234, pra ser mais exato eu achei extremamente cirúrgica e é uma reflexão que vira e mexe eu faço e eu acredito que outras pessoas também o que a gente vai ter aqui é o seguinte abre aspas Mama diz que Deus sente tudo mas suportar cada coisinha ruim cada joelho ralado, cada casa explodida homens ruins levantando uma saia plissada num puxão o tinido da fivela de um cinto no asfalto afogar-se com os bolsos cheios de pedras o grito vermelho de bombas mochilas de plástico sob tijolos partidas sem despedidas balas abrindo buracos até os ossos prédios destruídos, corpos destruídos línguas destruídas o peso horrível de tudo pode uma tristeza ser pesada demais pra Deus talvez ela consiga suportar tudo mas não sei se eu consigo apesar de ser um livro com um cenário extremamente caótico triste e pesado mapa de sal e estrelas é um livro muito delicado que fala sobre os sentires sobre ancestralidade de uma forma muito, muito, muito legal e sensível essa foi uma leitura que apesar de alguns percalços que eu enfrentei ali no caminho eu dei 4 estrelas porque eu gostei muito, muito, muito da narrativa e parafraseando uma fala aqui do próprio Olly Drizzi às vezes não é nem tanto a história a coisa pela qual a gente se apaixona mas sim a forma como ela é contada e como eu falei, eu gostei muito da forma como esse livro fala sobre encontrar o seu lugar no mundo e se encontrar acima de tudo eu gostei muito, muito, muito dessa leitura e eu mal posso esperar pra ler outras coisas então desse autor era isso então, espero que vocês tenham gostado a gente se vê aqui numa próxima oportunidade muito obrigado por ter assistido esse vídeo e tchau, tchau 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 Obrigado.